Olá, gente! Hoje de novo com vocês, Yulia. Eu sou professora nativa de língua russa e eu divulgo as informações ligadas ao idioma russo para todos os interessados de forma gratuita. Hoje eu gostaria de falar de um site muito especial que se chama translit.net. Eu resolvi fazer uma adaptação especial para esse site. Ele ajuda a vincular as letras do alfabeto russo com as letras e sons com os quais nós estamos acostumados em português. Alguns podem gostar, outros podem não gostar, eu compreendo, porque, na verdade, não existe uma regra ideal para escolher as equivalências entre as letras, entre os sons dos dois idiomas. A gente pode fazer uma aproximação. Portanto, eu criei uma continuação especial desse site. Ele se chama Account. O link vocês podem ver aqui, visualizar na tela. Então, aqui vocês podem acrescentar com Account e os números a seguir. E vocês vão ver o seguinte. Acessando esse link, vocês chegam nesse site aqui. Não se assustem, porque vocês podem clicar aqui. Está escrito o Brat reclamo, quer dizer, retirar toda a propaganda. Muito bem. Agora melhorou um pouquinho o visual do site. Ou melhor aqui. Agora, nós temos somente o que nos interessa. Nós temos as equivalências entre as letras. Nos quadradinhos, nós temos o alfabeto russo. E a ordem é alfabética aqui. Agora, com a ajuda desse site, a gente pode aprender a escrever em russo e decorar as letras. Como é que esse site pode ajudar? Eu vou mostrar uma coisa agora. Por exemplo, eu vou digitar no meu teclado, que está configurado para o idioma português, nome Vladimir. Eu digito V, não W, mas V. Por quê? Porque eu vejo que eu posso escolher somente os símbolos demonstrados em cima. Nós precisamos sempre levar em conta que a escrita exata em português, ela nem sempre tem o mesmo som. Por exemplo, a letra G e J, eles podem ter o mesmo som em português. Por exemplo, quando a gente utiliza as palavras como viagem ou janela, a gente utiliza as letras diferentes em português. Então, a gente precisa evitar essa duplicidade em russo. Portanto, a letra G vai sempre ter o som de G, como na palavra gato, G. Então, essa letra a gente vai utilizar sempre para mostrar o som de G. E a J, que não gera outros sons, a gente vai vincular unicamente com J em russo. O que se refere do V, a gente vai utilizar somente o V simples. Portanto, eu escrevo no meu teclado V, depois eu teclo L em português e aparece L em russo. Eu teclo A, A é parecido em russo e em português, depois eu boto D no meu teclado português, sai D em russo, I, M e R. E eu vejo como escrever Vladimir em russo. Mas eu utilizei o meu teclado configurado para português. Ou seja, é uma utilidade e eu espero que você gostou. Se você tiver sugestão, você pode entrar em contato na minha página no Facebook. O endereço no Facebook vocês podem ver aqui embaixo. E compartilhar suas ideias de como a gente pode melhorar a transliteração. A gente pode fazer troca das ideias. Porque esse account eu fiz exatamente para os falantes de português. Para evitar duplicidade ou as influências das regras de pronúncia de outros idiomas. Espero que você gostou. E espero que você vai acompanhar os outros vídeos meus no canal russo e em português no YouTube. E também convido conhecer e curtir minha página no Facebook. Onde você vai poder receber as notícias, as curiosidades, as dicas de aprendizagem do idioma russo em português. Seja bem-vindo e até mais.